Como seriam as brincadeiras antigas hoje em dia? Ó velho, a brincadeira é esconde-esconde! Ó, quem vai pegar é quem tem a cabeça maior! Esconde-esconde antigamente! Cabeça de nós todas! Cabeça de Big Big! Ó lá, ó, vai ó! Cabeça! Cabeça! Só empurra! Se ligue, pô! Ó, tem um atrás do Porche ali ó! É negueba! 1, 2, 3! Negueba atrás do Porche! Sai, apai! Eu vi com esses olhos! Pô velho! Eu achei que vocês iam me confundir com um fio, na moral mesmo, esses caras é foda! Tem dois atrás do carro ali ó! Acabei só, agora tá um fedor de merda da porta assistindo! Fedor de cocô! Tô ligado, tô ligado! Um, dois, três, bimbi, jorda, trocando caneco atrás do carro Tô ouvindo, vim, meu pai Não, não, agora é minha vez, parceiro Não, 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 já bateram a gente, jorda, saiu Seu mal é esse, eu nunca mais vou brincar com você, eu sou descarado Vai, vem, olha aí, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde Pega a visão, vem aí, desculpa Vem aí, ó, vai, otário Porra, solé Esconde, esconde hoje em dia Parou, parou, perdeu, puliça Caramba, pudeu, vai, parou Porra, porra Vou te tocar Perdeu, 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 perdeu Como foi que vocês acharam a gente? Como foi? A gente tá há seis meses na cola de vocês, seu vagabundo Pela informação de vocês aqui, vocês foram dados A gente tem um serviço de inteligência especial e filtrado nesse bairro Bora, bora, vagabundo Tá preso? Rapaz, cobra não corre, mas pega, viado. Eu falei, eu falei. Verde, aqui a esquiva, só. Baleou antigamente. Ó, 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 ó. Aqui, ó, pra você, mano. Joga aqui, você joga na minha batata que eu vou parar. Engaixei, engaixei, parceiro, aqui ó. Engaixei a bola, viado. Engaixei! Engaixa a minha bola aí, vá. Sim, parceiro. Mas pelo menos eu ganhei a vida, parceiro. O pivete quis suar, né? Vai morrer, careca! Baleou hoje em dia. Calma, rapaz, calma. Rapaziada, ó, véi. Eu fui acertado, pivete. Poxa aí, véi. O Maquinho foi baleado, véi. O Maquinho vai perder a vida, vi, véi. Ó aqui, véi. Peraí, peraí, peraí. O que, véi? Não, 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 não. Tá tão na bunda, porra. Ah, igual. Vai morrer! 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 É o dono da rua! O dono da rua antigamente. É o dono da rua! Vai da guiaba, vai da guiaba! Vai, 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 vai! Dois altos! Não, não, não. Ó, eu pedi antes, todo mundo viu. Dois altos, dois altos. Dois altos, dois altos. Não, não... Eu sou o mesmo top que você, merda! Você é café com leite! Você é café com leite! Eu hueu, je hueu! Você é café com leite! Eu hueu, je hueu! Ei, é café com leite, você é café com leite! Calma, meu irmão! Eu não sou mais! É mais! Café com leite! Coma aí, caraca! Café com leite! Pivetes, a música do momento é aquela, O dono da rua hoje em dia... Não tô nem aqui, tô a fim de olhar pra você, vamos pegar a brusa. Sinta pra cima! Não, 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 não. Aqui é o dono da rua, meu irmão. Vocês tão indo pra onde? Ô, velho, tô indo pra casa de metia aqui, mexer ali a... Cala a boca, meu irmão. Sua tcham quem, rapaz? Lia, meu irmão, aqui da esquina, velho. Lia tocho? Eu não conheço ninguém com esse nome. Quer levar pipoco na cabeça, meu irmão? Não, pô, desligue, pô, a gente tá indo aqui na casa do meu primo aqui, pô Que mora aqui em cima, pô Que primo seu que eu não conheço? Meu primo, pô, nega, pô Não é comigo não, meu irmão, não é comigo não Eu nunca vi vocês aqui na área e você não vai chegar do jeito que vocês querem não, parceiro Aqui é o duro da rua Não vai mesmo, o comando aqui é nosso E você? Meu Deus, pelo amor de Deus, acredita no pivete? É irmão de Ana A Ana Anaconda que você vai ver aqui, meu irmão, que negócio de Ana Bora, ralo perto, meu irmão, vai, ralo perto Mete o pé, porra Mete o pé Rapaz, mas a música que ele tava cantando era massa, meu irmão Não sei nem aí, tô afim de olhar A poupa da bunda, a poupa da bunda E aí, família, onde que viagem? Galera, o que vocês acharam desse vídeo nostálgico que fizemos pra vocês, hein? Foi muito carinho e eu sei que vocês se identificaram Marca os amigos, marca geral Marca quem já brincou com você na infância, quem brinca agora E olha, comenta e repassa pra geral Aí você se pergunta, Saraiva, como é que eu faço pra seguir esse bando de coisa linda? Os nossos perfis pessoais vai estar aí na descrição desse vídeo para que você possa conhecer a gente também Que a gente faz trabalhos paralelos, hein gente? É, repassa que semana que vem tem mais É isso aí galera linda do meu agradou Se você gostou desse vídeo e quiser assistir mais vídeos nessa pegada Chegou a oportunidade, parceiro É muito simples O link do YouTube tá aí em cima na descrição do vídeo Você vai clicar, se inscrever no YouTube Não se esquecer de ativar o sininho Porque nós já somos 118 mil E pra deixar claro que você realmente gostou Você vai botar a hashtag Tamo junto maloca Hashtag o que? Tamo junto maloca E aí meus amores Olha, chega na página do Facebook Porque já estamos com 854 mil pessoas E olha, quando colocar pra seguir a página Botem em ver primeiro Que toda vez que a gente postar um vídeo Vai direitinho pra vocês E você não perde nada, hein? E tamo junto Sempre Que viagem Tchau